Interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, concede entrevista coletiva para detalhar o Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017. Oi, boa tarde, bom dia, ministra, secretário. Queria saber se existe algum novo número, alguma nova informação sobre o seguro rural, que não foi comentado aqui hoje, apesar do ministério já ter adiantado em outras ocasiões. A minha pergunta é nesse sentido. O seguro rural da safra é 400 milhões de reais. Já está, André, podia explicar como é que ele já foi dividido? Já foi, por favor. O orçamento de 400 milhões, a divisão dele entre lavoura de inverno, frutas e vegetais e lavouras de verão, que foi essa divisão que a gente decidiu fazer, já foi anunciado e a gente segue com a programação, os produtores estão contratando o seguro, de acordo com a disponibilização da subvenção, conforme a gente divulgou no mês de março. Acho que a grande novidade, e nós já deveríamos ter feito ela há muitos anos, que era quase uma coisa óbvia, é antecipar o anúncio do seguro para a safrinha. Então, o pessoal da safrinha ficava, plantava a safrinha, sem saber quanto é que dava para eles, e só depois da safra plantada que eles ficavam sabendo, e isso gerava muita insegurança. Então, nós antecipamos o anúncio do seguro safrinha e antecipamos também o seguro do café, o Funcafé, porque era a mesma coisa, depois de tudo feito, é que era anunciado para o café. Então, a gente tentou colocar agora o calendário, saímos daquele índice geral, todo mundo junto, porque a agricultura tem diferenças de calendário. Então, nós só estamos procurando obedecer o calendário da agricultura e fazer o anúncio para gerar segurança jurídica. Marcela, da Reuters. Em primeiro lugar, eu gostaria de um comentário a respeito dos recursos para investimentos. Enquanto a posição a custeia e comercialização, a gente viu uma queda nessa linha. Queria saber por que não foi possível negociar e, de repente, um incremento. E a segunda coisa é um esclarecimento técnico. Eu queria saber, eu notei que, nesse ano, vocês especificaram os recursos para Funcafé em custeio. E eu queria saber se, no ano passado, ele entrou naquela linha de geral ou se é a primeira vez que Funcafé está entrando. Só para ficar claro. Obrigada. Com relação ao crédito agrícola, ele não tem segredo. Ele tem fonte. Ou é depósito à vista ou é poupança rural. Então, nós dependemos de tudo isso. Nós dependemos dos poupadores e dos depositantes. Nós temos uma previsão, estudos, e os bancos nos assessoram nisso, do que vai ter de depósito e o que vai ter de poupança. Então, o que ocorre? Nós optamos em aumentar, no ano de crise, como foi o ano passado, este ano, em ano de ajuste fiscal, onde é natural o arrefecimento nos investimentos, nós optamos para aumentar o recurso da bicicleta que tem que girar. O que é a bicicleta? É o custeio, é a safra. Então, o produtor, com relação ao investimento, ele pode dizer quero ou não quero investir. Agora, com relação ao plantio, ele não tem solução. Ele tem que plantar de qualquer jeito, porque é a vida dele que roda. Então, nós optamos em pegar os recursos e aumentar fortemente 20% no custeio, que é a máquina que tem que girar, e investimentos, nós colocamos um número menor, baseado no que foi também executado na safra passada. Então, essa foi a nossa opção, e acho que nós agimos corretamente. Os produtores, num momento como esse, onde já compraram 300 mil máquinas nesses últimos anos, claro que isso não pode parar, isso não é consolo, a gente sempre tem que estar investindo e modernizando, mas, nesse momento, onde os recursos são escassos, nós decidimos optar pelo custeio. Responde do café. Uma explicação com respeito à pergunta do FUNCAFÉ. O que mudou esse ano no FUNCAFÉ? O FUNCAFÉ era anunciado junto com o Plano Safra, sempre naquele calendário de julho. Quer dizer, o FUNCAFÉ começava a valer a partir de 1º de julho. Só que o FUNCAFÉ tem uma linha lá de estocagem. E julho já tinha passado o momento da colheita, os produtores já tinham gasto os recursos de estocagem. Então, a gente antecipou o FUNCAFÉ de tal forma que os produtores possam tomar o financiamento de estocagem no momento em que ele está colhendo. Daí a necessidade de agora, no início de maio, o FUNCAFÉ já ter os recursos de estocagem disponíveis. Esse foi o ajuste. Então, a gente antecipou o calendário do FUNCAFÉ para ele casar com o calendário da colheita do café. Victor Martins, agência de Estado. Eu vi aqui no folder que está programado 10,2 bi para a LCA. No ano passado, havia uma programação em torno de 50 bi, mas acho que foi possível atingir em torno de 2, 2,5, quase 3. O que garante que esse ano vai ser possível atingir esses 10 bi de LCA? Eu queria também saber sobre o volume de subsídios que esse plano exige, já que subsídio foi um tema que se tornou uma coisa extremamente importante em todo esse processo de impeachment. Acho que é importante a gente saber. É isso. Já respondi as duas primeiras. A LCA, não? É. Então, a LCA, ano passado, nós estimamos 30 bi. A LCA vai fechar essa safra ao redor de 12 bi, que, no nosso entendimento, é um desempenho muito bom, porque foi recurso livre extra para o produtor. Por que esse ano vai ser a estimativa 10 bi com recursos controlados e 30 bi com recursos livres, dando 40 bi no total? Então, não é só 10, Victor. É 40 bi no total. Por que a gente entende que esse ano os 40 bi serão, de fato, performados? Porque a gente flexibilizou a exigibilidade da LCA. atendendo uma demanda dos bancos. A forma como a gente criava o direcionamento era uma forma que gerou muito problema para os bancos. Agora nós flexibilizamos. É 35% de tudo o que ele captar. Então, fica fácil para o banco executar e cumprir com esses 40 bi. E esses 40 bi, na verdade, são uma estimativa conservadora. Se mantiver a captação de LCA que a gente assistiu em anos anteriores, pode resultar em valores até maiores. E a subvenção deste ano, desse plano safra, é 6 bi e 200 milhões de reais. 6, meia dúzia. 6,2 bilhões de subvenção. E só para repetir o que eu disse outro dia lá na comissão no Senado, a diferença do subsídio e da subvenção. Certo? Então, a subvenção, o que a gente tem que dar? Que nós somos obrigados a dar, o governo é obrigado a dar a subvenção para os agricultores. Porque, desde o governo Collor, essa lei é do Collor, é do governo Collor, que abriu o país para o mundo, nós passamos a viver no mercado aberto. E, portanto, os juros praticados nos outros países, nesse momento, poderiam inviabilizar a agricultura brasileira. Então, a lei de subvenção veio em seguida, justamente para dar competitividade aos agricultores do Brasil, que não poderiam chegar lá fora com juros de 12%, 14%, 16%, e os juros da Europa e dos Estados Unidos quase próximos a zero. Então, a subvenção é para dar um pouco mais de competitividade aos nossos produtores. Isso é subvenção e é legítimo. O que nós não fazemos é o subsídio, que é o contrário, é o protecionismo que a Europa pratica. Ou seja, eu tributo a carne brasileira para entrar na Europa, eu tributo a soja processada para entrar na Europa, porque, com isso, eu crio uma proteção aos meus agricultores. Então, isso é fechar o mundo. A Europa, para o mundo, na área alimentos, ela é totalmente fechada. Então, isso é nocivo para o comércio mundial. Mas a subvenção é totalmente diferente. Nós não damos conta de produzir e vender e competir no mundo lá fora e, internamente, com um juro de 16%. Mas, embora não tenham me perguntado, eu gostaria de adiantar, porque eu estou muito, para não dizer apaixonada, mas muito otimista com o CRA, com o Certificado de Recebíveis do Adronegócio. E essa ideia veio do setor privado, veio especialmente da Abrapa, algodão, que é um exportador. O que significa isso? O CRA já existe, mas a garantia do CRA só pode ser dada em moeda local. Então, veja bem, eu sou uma empresa exportadora de carne. E, quando eu pegar todos os títulos dos meus produtores que venderam para a minha empresa e eu abati e fiz ali um ativo, quando eu coloco esse documento no mercado, esse papel no mercado para captar dinheiro, eu só posso lastrear em reais. E como é que fica o meu comprador, que também quer comprar os meus títulos, que mora lá fora do país, e que quer o lastro em dólar? Era proibido. Então, o que nós estamos fazendo é permitir que o lastro desses recebíveis possa ser condicionado em dólar. Ah, mas isso não é arriscado para as empresas convencionar em dólar? Absolutamente, porque são empresas exportadoras. Então, como ela vai vender o frango, o suíno, a carne, a soja, o grão em dólar, para ela, não altera nada. E isso é recurso barato entrando no Brasil, porque o juro lá fora é muito baixo. Então, a iniciativa privada calcula que esse ano do CRA deve entrar uns 12 bilhões de dólares no Brasil, mas que o ano que vem, a hora que isso estiver rodando normalmente, de janeiro a dezembro, isso pode chegar na ordem de 40 a 60 bilhões de reais entrando no Brasil através desses CRAs, desses recebíveis com lastro em dólar, vindo do exterior. Ministro. Esse ano calcula entre 12, 10, 12, 15, mas acham que, num ano normal, onde todo mundo fica conhecendo o instrumento, isso pode variar de 40 a 60 bilhões entrando de dinheiro no país com juros bem baixos, como é praticado lá fora. Eu falei dólar? Dólar. Dólar? Dólar, não é dólar? Não, é 40 a 60 bilhões de reais. 40 a 60 bilhões de reais que deverão entrar, que poderão entrar com interesse estritamente privado. Não, não tem nada a ver com o LCA, eu estou falando de CRA. CRA só. Não, pera um pouquinho. Gente, vamos separar. LCA, ele terminou. Eu disse que, mesmo sem ser perguntada, eu gostaria de falar do CRA. O CRA é um instrumento novo, com lastreamento em dólar. Ele existe hoje com lastro apenas em reais. Então, a hora que nós permitimos e aprovamos no Congresso a medida provisória, autorizando, e a frente parlamentar está toda apoiando esse instrumento, a hora que nós permitimos que o investidor, não só nacional, mas o internacional, também pode comprar esses recebíveis e lastrear em dólar, a gente calcula que deverá entrar de investidores comprando esses recebíveis das próprias empresas que fornecem o produto entre 40 a 60 bilhões de reais. Este ano, como é um ano atípico, nós já estamos em março, até que a prova no Congresso, até que as pessoas conheçam esse instrumento, o setor privado acha que ainda dá para entrar 12 bilhões de reais esse ano. É medida provisória. Deve ser essa semana, amanhã ou depois? É reais. Então, a minha pergunta seria exatamente essa. Quando vocês devem caminhar para o Congresso? E se a senhora... Já está no Sidofe, já está na Casa Civil, já está rodando o Sidofe, mapa, Casa Civil e Fazenda. Essa parte de texto que é o mais complicado. O texto, nós terminamos ele ontem, era mais ou menos quase meia-noite. Embora não tivesse dúvidas, mas isso é a burocracia normal. Mas não tinha mais dúvidas sobre fazer ou não fazer. Apenas estávamos escrevendo a norma. Então, já está trocando o Sidofe hoje. Em qualquer momento, pode ir para o Congresso Nacional. Não há risco de o Congresso rejeitar essa medida? Claro que sim. Tudo que vai para o Congresso, ele tem o direito de rejeitar ou aprovar. E, com relação a essas medidas todas do Plano Safra, ministra, não há nenhum risco, por exemplo, de o CMN alterar essas medidas de um novo governo. A próxima reunião vai ser com... Se assumir um novo governo, pode haver uma nova composição do Conselho? Olha, eu não posso trabalhar sobre hipóteses. Há alguma preocupação do Ministério nesse sentido, de essas regras anunciadas hoje? Eu acho que essa preocupação não é minha. Há ou não? Essa preocupação não é minha. Não posso trabalhar sobre... Mas como é que eu vou dizer nesse governo, onde nós estamos, se nós aprovamos as medidas e anunciamos sendo a presidente da República, como é que o CMN vai votar diferente? Um negócio contra a senso. Ninguém faz as coisas sem combinar. Combina com todos os ministérios. É hoje? Hoje à tarde ou até amanhã? Só uma dúvida que eu fiquei em relação ao CRA. Interfere alguma coisa a questão da lei da venda de terras para estrangeiros? Não. É uma dúvida que eu tenho. Título de recebíveis. Mas aí o estrangeiro pode receber, mas hoje não pode ter esse negócio. Eu só quero saber se tem alguma coisa a ver ou não. Não, terra não tem nada a ver com títulos de venda de carnes. Mas o produtor pode dar a sua terra como garantia para o investidor? Não, absoluta. O produtor não faz esse contato. Esse escraio. O produtor não faz contato com esses investidores. Eu vou repetir, talvez eu não tenha me feito clara. Eu sou uma empresa. Eu mato frango. Abato frango e vendo frango. E eu tenho lá mil integrados que me vendem frango. Talvez carne bovina, suína, igual. Quando eu compro esse produto, eu emito títulos para esses produtores. Então, isso eu levo numa securitizadora, eu, empresa, agroindústria, levo numa securitizadora, ela securitiza esses títulos que me dão a condição de vender no mercado. Eu posso vender para investidor nacional ou para investidor estrangeiro. Normalmente, quem deverá e poderá comprar esses títulos são os próprios compradores dessas indústrias, dessa agroindústria. Só que ele quer a garantia de que ele vai receber baseado em dólar, não em reais, porque ele está lá fora. Ele nem vê a cor do produtor, ele nem encontra o produtor. Ele compra da agroindústria. Não tem nada a ver com terra. Ministra, Flávia Massola, do Globo Rural. Eu queria que a senhora me falasse um pouquinho sobre a tomada de crédito do plano passado, se já tem um balanço. Quantos produtores devem ser beneficiados nesse plano, se vai aumentar, ampliar? E também sobre as mudanças apresentadas, tem a questão da aquisição de animais para a pecuária, que passou de investimento para custeio. Quanto vai ser liberado de recursos para isso, o limite? Eu preciso entender um pouco melhor. Eu vou começar de trás para diante. O da pecuária, de corte, como ele está na linha custeio, a gente não separa um dinheiro para essa linha. Os recursos estão todos à disposição e as pessoas vão tomando, vão tomando e, ao final, só que nós saberemos o que fazer. A gente não congela valores, porque isso pode limitar determinadas áreas que estão mais aquecidas em detrimento de outras. até que a gente libera recursos de uma que não foi usado para a outra, então, a gente prefere deixar tudo aberto e, à medida que vai tomando, a gente vai contabilizando. Certo? É, no crédito rural geral. E 25% de juros. Não é isso? Não. Só porque eu preciso detalhar melhor. Essa linha virou custeio. E esse custeio está nesse valor de 115 bi, ponto, 8 ou no de 53. Ele pode tirar de juros controlados, juros livres e pode tirar até mix. O banco pode querer dar para ele o limite de crédito livre, de crédito controlado, mas pode dar o limite de crédito livre também para ele. Qual foi a outra coisa? Ah, pode falar. O balanço, o balanço do crédito até aqui que a gente faz semanalmente, nós não trouxemos os valores, mas a gente pode enviar para você. Acabamos de fazer, está novinho. Bom dia, ministra. Galton, você é repórter do SBT. No fim da próxima semana, a presidente Dilma já pode ser afastada do cargo pela decisão do Senado. Qual vai ser a postura da senhora logo após essa decisão do Senado no fim da próxima semana? Eu vou acompanhar a presidente Dilma, o que acontecer. Qualquer resultado que ocorra, eu estarei do lado dela. novos cargos em algum lugar específico? Já não. Sou senadora da República, tenho sete anos de mandato pela frente. Vou voltar para casa que me elegeu. Só volta depois. Eu saio do governo junto com a presidente Dilma e volto ao Senado. Nós estamos falando do plano SAFRA, eu não gostaria de falar de política aqui, por gentileza. Eu não gostaria. ministro, a Marcela da Roiters aqui novamente. Eu queria uma explicação em relação à LCA, perdão, sobre o ano passado, o que mudou da exigibilidade? Era 50 e caiu para 35? Se você puder explicar da forma mais didática possível, por favor. Então, o seguinte, no ano passado, a gente criou um direcionamento da LCA, que normalmente a gente chama de exigibilidade. Então, nós falamos que toda a LCA emitida por um banco que é lastreada em depósito à vista ou poupança rural, ele tinha que direcionar para o produtor rural 50% disso. E nós estimávamos que isso geraria 30 bi. Agora, agora mudou a regra. A regra agora é a seguinte, qualquer LCA não interessa o lastro. Pode ser lastro em poupança rural, pode ser lastro em depósito à vista, pode ser lastro num empréstimo de capital de giro que o banco faça para uma agroindústria, porque isso também é agronegócio. Não interessa mais o lastro, ele tem que direcionar 35% para o produtor rural. Só um parêntese aqui nessa fala. Por que que os bancos aceitaram isso? Porque isso facilita a vida deles. Ao invés de ficar calculando depósito disso, daquilo, daquilo outro, agora, como é do geral, facilita e otimiza a parte administrativa do banco. Isso, e isso viabilizou que um pedaço desse direcionamento de 35%, que é 15 pontos percentuais dos 35, que a gente estima 10 bilhões, viabilizou o empréstimo a juros controlados. Então, não há subvenção nesses juros controlados. Os bancos vão emprestar a 12,5, porque, no resultado final da LCA deles, entre o que eles emprestam a 12,5 e o que eles emprestam a juros livres, aquilo dá resultado na carteira deles de LCA. Então, eles tiveram interesse em trocar uma simplificação no sistema de direcionamento de obrigatoriedade por um empréstimo, por um pedaço a juros controlados. Essa foi a troca que foi feita com os bancos, que interessou para eles e, obviamente, interessou para o governo também. Ministra, o CAR, o prazo termina amanhã, mas boa parte do setor ainda não terminou de fazer o cadastramento. O que vai poder ser feito? Eu sei que o prazo termina, tem uma emenda num projeto de lei lá na... Existe uma coisa que precisa ser esclarecida, eu agradeço a pergunta, é o seguinte, para efeito de crédito rural, não vence agora. A lei, no Código Florestal, e isso é muito curioso, ficaram artigos sobrepostos. com relação ao crédito rural, a lei do Código Florestal diz que eram cinco anos após a promulgação da lei. Cinco anos é 2017. O que é o risco que os produtores estão correndo? de perder os benefícios. Os benefícios foram, até 2008, se eu fizer o CRA e o PRA, eu não preciso mais pagar as minhas multas e taxas, porque eu me recuperei. Os pequenos produtores perderão a escadinha da APP, lembra da escadinha? De acordo com o produtor era o tamanho da APP. Então, é isso que está em jogo. E existe uma discussão muito forte no Ministério do Meio Ambiente com relação aos produtores que fizeram em detrimento dos que não fizeram. Os que cumpriram a lei e agora os que não cumpriram ser beneficiados. E isso a ministra Isabela está negociando direto com o gabinete da presidente Dilma, que pediu notas técnicas, mas ainda não tem uma definição. Mas eu pretendo, ao longo dessa semana, trabalhar uma solução para essa questão. Ministro. Em crédito não altera nada. Só uma dúvida. A senhora disse que para essa, próxima safra, vão ser 6,2 bi de subvenção do Tesouro. Vocês têm esse número do ano passado? Esse ano, como foi a negociação com a Fazenda? 5,2 bi. Essa outra safra. Esse ano, 6,2 bi. Esse ano foi mais difícil a negociação com a Fazenda por conta da questão fiscal? Normal. A briga de sempre. Normal. Boa. Ministra, aqui. Eu, de novo, do Canal Rural. Queria só entender uma questão. Ontem, no plano safra da agricultura familiar, a gente viu que os juros baixaram significativamente. E aqui, no plano safra da agricultura empresarial, os juros subiram significativamente também. Partiram de 7 a 10,5 na safra passada. Não, não, não. 8,5 a 12,75 agora. Não foi significativamente. Foi 0,75 em todas as taxas. Isso está ainda aquém da inflação. E muito, muito aquém da taxa Selic. Essa é a pergunta. Esse aumento de juros, vocês disseram que aumentariam os juros para acompanhar o mercado. Ele continua sendo um juro que... Se fosse acompanhar o mercado, ele tinha que ser 16. O mercado está em torno de 14 a 16. nós estamos ofertando ao grande produtor 9,5 e ao médio produtor 8,75. Segurar os juros naquela taxa do ano passado ou até reduzir como aconteceu com a agricultura familiar não era possível? Por que isso não foi pensado? Não, pensado a gente pensa todos os dias mais recursos e menos juros. Mas nem sempre é possível e nós não podemos ser irresponsáveis e fazer aquilo que o Brasil não suporta. Então, nós fizemos aquilo que foi possível. O aumento de 0,75 na taxa de juros foi para viabilizar o volume dos recursos. Os produtores preferem um volume e uma taxa minimamente maior. Vitor Martins da Agência Estado novamente. Ministro, eu queria saber esses valores do CRA estimados de 12 bi para esse ano eles já estão contemplados nesse plano safra? Não, não, não. Absolutamente. A gente não pode anunciar o que não está absolutamente no nosso controle. Basta os depósitos está visto e a poupança rural que já não é absolutamente no nosso controle. O CRA é apenas um instrumento que o governo está viabilizando via medida provisória para a entrada. Então, nós trabalhamos em duas vertentes. A LCA e o CRA são dois instrumentos que nós estamos trabalhando e muito otimistas para viabilizar recursos extras para a agricultura que não seja só o crédito oficial. São apenas instrumentos de financiamento a mais, mas não estão contabilizados absolutamente no plano safra, o CRA. Muito obrigada a todos e se precisarem tirar mais dúvidas podem marcar com o nosso pessoal no Ministério da Agricultura. Obrigada. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, e pelo secretário de Política Agrícola, André Nassar. Eles detalharam o Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017, lançado agora há pouco também no Palácio do Planalto. Os agricultores terão disponíveis para o período mais de 202 bilhões de reais para financiar a agropecuária nacional, aumento de 8% no investimento com relação à safra anterior. O limite de crédito para o produtor também aumentou, será de 1 milhão 320 mil reais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. e aí a TV do Governo Federal.